Música São dois e corpos de paredes tentados Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou na jantada E cantada é fácil de entender Pobre agora É só um tempo lá fora Quero volo Vou fugir de casa Mas eu vou vir aqui Como o Senhor Sou com medo De ter pesadelo Só vou voltar Depois das seis Meu filho vai ter nome de santo Meu filho vai ter nome de santo Meu filho vai ter nome de santo As pessoas vão mentir Não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não E diz Por que o céu é azul Se garante Cuida do mundo São meus filhos que me tomam Conta de mim Meu filho vai ter nome de santo 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 E o meu filho vai ter nome de santo Música E é preciso amar As pessoas que não se não houvesse amor E tudo bem se você vai Pra pensar na verdade não Sem a nossa vida Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais Isso é um absurdo São crianças como você E tudo bem vai ser Quando você descer Eu vou te dar uma coisa Eu não entendi Eu não entendi Amém. 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 Bem-vindo, pessoal. Muito obrigada. Nós vamos nos despedir agora. Amo vocês. De verdade, porque a música quando alguém escolhe ser músico Já inclui o amor natural Bom, antes de encerrar Nossa apresentação Guilherme Verig, Denis Campos Denis Martins E essa grande fera de pés Não baixe, tá certo? Uma salva de palmas para os músicos maravilhosos Antes de encerrarmos Nossa apresentação Que dia que é hoje? Dia 20 de setembro?